Ok, nós temos um pequeno, na verdade pode ser até complexo, problema. Acontece que o nosso Quetzal, ele faleceu e o nosso Piteira também. Só que tem um pequeno probleminha nisso. Até então tudo bem, né? Um dinossauro ou no caso um réptil voador falecer aqui no Safari não é algo complicado, né? Mas o problema é que ele foi caçado por um dinossauro desconhecido, sério. E aqui também, pode ver, dinossauro desconhecido. Galera, não sei o que está acontecendo, na moral. Eu não sei, tem até um Piteira aqui observando. Será que foi esse Piteira aqui? Com certeza não. Mas eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Por favor, comentem aí. Será que está chegando alguma criatura suprema aqui nesse vale? A gente já teve problemas ali de erosão com o nosso Safari anterior. E agora com esse vale aqui a gente tem um problema de dinossauros desconhecidos. Ou só um dinossauro, né? Pode ter caçado aqui um Quetzal. Répteis voadores ainda. Então o perigo vem do céu até. Nossa! Vamos ficar de olho aí, vamos ficar atento. Nós temos também uma pequena batalha acontecendo aqui dentro do nosso cercado. Só que eu não sei aonde que dá agora. Era a batalha de Giga. Contra um Estego, eu acho. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Eu acho que foi por aqui, ó. Não, não tem carcaça nenhuma aqui. Será que foi embora? Teve a batalha e se separaram? Pode ser. Mas enfim, eu fiquei agora meio nervoso com os nossos répteis voadores terem sido caçados. Então a gente vai ter que ficar bem atento aí pra ver o que pode acontecer mais. Por enquanto aqui o nosso solo não avançou mais. Ficou apenas nisso aqui mesmo não tendo chovido. Então é uma boa notícia de certa forma. E olha só o tiranossaurorex aqui. Já tá observando o Pierce. Ih, foi pra cima. Vai ter luta. Nossa, vai ter luta aqui. Tiranossaurorex versus Pierce. Deu ali a mordida. Vamos ver se o Pierce vai conseguir aguentar. Tá observando, ó. Ainda não atacou. Ó, o Pierce. Foi. Deu ali um encontrão, na verdade, no tiranossauro. 88%. E aqui está com 28%. Nossa. Eu acho que não vai sobreviver o Pierce. Vamos perder o Pierce, véi. Já? Ah, foi embora. Beleza. Legal que eles saíram um do lado do outro, né? A batalha foi tipo... Aí, lutamos até quase falecer. Agora cada um vai pro seu canto. Caraca, velho. Botou ali pra correr o Pierce. Pelo menos ele tá vivo. Tá com 35%. Enquanto isso, tiranossaurorex aqui está com 93%. Tá recuperando agora rapidamente. Vamos dar mais uma olhada por cima. Ah, e a gente tem também, a pedido de vocês, quase esqueci, 10 Brachiosauros, ao qual o líder se chama Branquinho. Vamos separar esses Brachios. Vamos botar pra tudo quanto é lado agora. Vamos botar dois aqui. Vamos colocar outros dois mais pra cá. Eles gostam de floresta, né? Então eu vou colocar aqui junto com os outros Sauropodes. Vamos só liberar esses aqui pela frente. Esses aqui também a gente libera pela frente. Aí, pronto. E agora esses outros aqui, esses outros dois, a gente coloca mais nesse território aqui. Acho que vai ficar legal por aqui. Ou até a gente coloca lá no Carnotauro. E opa! Mais uma batalha aqui. Teresinosauro versus Giganotossauro. Representando aí o Dominion. Ih, já deu uma na cara do Giga. Deu aí uma mordida e eliminou. Teresinosauro eliminado. Caraca, deixou aqui com 89, 90% agora. E nem é o Boros, hein? Vamos ver onde é que tá o outro Teresinosauro que eu nem sei. Até que tem que dar uma olhada aqui. Consegui localizar. O Teresinosauro está perto aqui do Espinossauro. E agora, infelizmente, a gente não vai poder ver eles fazendo as pazes. Agora que faleceu o Teresinosauro do Dominion. Está passando aqui em cima os Brachiosauros. Só esperar que eles saírem para a gente já, né, liberar... Ah, dá para liberar aqui, ó. Perfeito. Vamos colocar mais... É que aqui já vai ter os Brachiosauros, né, que vão sair dali, ó. Então vamos colocar para cá. Vamos colocar mesmo aqui no cercadinho, entre aspas, do Carnotauro. O nosso touro. Ele vai ter mais companhia agora. Já tem os Parasaurolophos. Inclusive tem três aqui. Eu acho que tinha quatro até. Será que ele caçou? Ah, não. Está aqui, ó. Perfeito. Está chegando a galera aí. Maravilha. Que é muito bom. Aqui nós temos o nosso Dreadnoughtus. Que está indo agora para o Pântano. E nós temos o Quetzal aqui observando. Quetzal que mal sabe que seu amigo foi atacado por um dinossauro. Ou até uma criatura desconhecida. Pode ser que ela apareça aí no futuro. Comente aí o que pode ser, galera. Lembrando. Agora nós temos aqui o Giganotossauro com a sua carcassinha. Está aqui do lado descansando, né? Aproveita porque pode chegar uma criatura monstruosa aí. Tem que ficar de olho. Ó, os nossos Brachiosauros estão aqui. Vamos procurar um Brachiosauro bem branquinho. Ou pelo menos até... Não, esse aqui... Olha só. Nós temos aqui um do Jurassic Park 3. Maneiro, hein? Achei bonito, viu? Esse aqui veio com a pele dele. Já que não tem, né? Nenhum Brachiosauro meio branco. Ah, vamos colocar o nome nesse aqui. Eu ia falar para colocar o nome naquele do Jurassic Park. Esse aqui. Mas vamos deixar naquele ali, ó. Bom, os outros Parasaurolophos estão migrando aqui para cima. O legal é que eles já acharam um habitat bem bom aqui para eles. Perto de um laguinho bem pequenininho. Tem comida aqui em volta também, o que é muito bom. E o touro parece que não se interessa pelos Parasaurolophos. Pelo menos não por enquanto. Ele está aqui, ó. Sentadão até bem afastado. Tem até uma montanha aqui, ó. Ele está ali do outro lado, ó. Vai dormir até. Vamos colocar aqui o nome de Branquinho agora. Branquinho. E eu acho que eu estou vendo uma batalha. Espera aí. Não acredito. Mordeu aqui. Quem é que está lutando? O Pierce de novo. E eu acho que agora o Pierce se vai. Já era. Perdemos o Pierce. Foi eliminado aqui pelo Tiradonsauro Rex. Que já tomou aqui o território para ele. Que já eliminou, aliás, alguns outros Kentrossauros. Não é o primeiro. Se vocês lembrarem. E agora só sobrou aqui o clone do Pierce. O irmão gêmeo dele. Coitado. De repente coloca o The Pierce 2, né? Ó, o Spinosaur está aqui olhando. E está perto do Tiradonsauro. De repente a gente pode ter uma batalha aqui. Alá, Jurassic Park 3. Aqui nós temos o Branquinho. Que está andando para lá e para cá. Perfeito. Eu acho que vai ficar aqui perto. Na verdade, como eles gostam bastante de floresta. É capaz dele entrar mais para dentro do pântano. E ó, o Carnotauro está dando a volta aqui. Eu nem sei para onde ele está indo. O cara saiu do seu habitat. Foi lá para o pântano. Que ele nem gosta. Porque o Carnotauro gosta deste terreno mais rochoso. Então, tipo, ir para o pântano não faz sentido nenhum. Eu acho que ele está meio se sentindo ameaçado. Eu até vou dar uma olhada aqui. Ele gosta até de Brachiosauro. Olha, pelo que eu estou olhando aqui, ele gosta até, eu acho, de outros herbívoros. O que ele não gosta é Carnívoro e Teresina. Carnívoros no geral. E aqui só tem herbívoro. Por que ele saiu? Não faço ideia, sério. Está tudo muito louco aqui nesse Safari. E falando em loucura, nós temos mais um aqui, ó. Mas dessa vez esse aqui foi caçado, ó. Dá para saber agora. Foi um Jimmy que caçou ele. Estão voando tudo aqui. Opa. Ó. Caraca, está dando uns gritos. Eu estou com medo, sério. Porque essa área aqui que foi onde teve o ataque. Opa, o touro está ca... Ah, não, touro. Para quê? Está caçando um Saurópode já? Não! Tu que era tão pacífico anteriormente. Se bem que ele parou agora. Acho que ele não vai caçar mais. Não, continuou. Está vindo. Não, vai atacar. Poderia dar um chute, né, o Brach. Dar na cara ali do touro. Só para ele ficar esperto. Ó, mordeu ali. Ih, já era. Vai cair, eu acho. Mas está com 91%. 89 agora. 88. Tá, tudo bem. Está sangrando. Pode ser que pare. Vamos ver. Continuou atacando. Ah, mas... Não vai parar de atacar. Vai continuar dando mordido ali. 83. E tinha parado no 83. Agora está descendo mais. É, provavelmente vai derrubar aqui o Brachiosauro. Mais mordido. O Parasauro está correndo para lá e para cá. Nem sabe para onde está indo mais ali do lado. Vai cair. Nem tem muito o que fazer mesmo. Eu achei que ele ia parar até. Ia dar mais um ataque no máximo ali anteriormente. Mas continua atacando. E já está com 8. Caiu. Já é. Caiu. Perdemos aí já um Brachiosauro. Está com 0 aqui de vida. E já foi caçar outro. Ó, caiu ali o Brach. Caraca, está estilo Indominus aqui, ó. Está caçando todos os Brach. Que isso? Mordeu mais um, velho. Que loucura é essa? Caraca. O maluco não para. Ó, ele está correndo aqui, ó. Será que vai atacar de novo? Vamos ver. Correu para lá. Desistiu. Ah, e esse aqui ser o vivo, galera. Está com 88. Vamos ver se vai descer. 86. Está descendo. Mas pode ser que ele não ataque mais. Ó, foi lá comer a carcaça. Aí, desistiu. Caraca, que susto. Achei que ele ia caçar outro agora. Mas ele parou, felizmente. Mas esse aqui está bem ferido. Está com 75, 74. Vamos ficar observando. Pode ser que pare. Está comendo ali a carcaça do Brachiosauro. Vamos ver como é que está aqui, ó. Todos os répteis voadores já escaparam. Beleza, o que é muito bom. Agora eles vão parar, né? Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, pelo que parece, a gente vai perder esse Brachio aqui. Ele está perdendo muito. Só com uma mordida do Carnotauro. Para vocês verem, né? Está descendo muito rápido agora. 34, 33. É, já era. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Comentem aí os próximos dinossauros. E também qual dinossauro atacou os répteis voadores no começo aqui do nosso vídeo. Lembrando também que está tudo aí na descrição para você ser membro oficial aqui do canal. E ter também facilidade em aparecer aqui nos vídeos. E muito obrigado a todos os membros oficiais aí. Um grande abraço. E valeu para vocês também. Um abração. Até mais e tchau. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto